Oi pessoal, aqui quem fala é Claudio Sonsantana e nesse vídeo eu venho trazendo aí a revista Avon da campanha 20 de 2020. Na capa temos aí o lançamento, o segue nos sucessos, que está incrível. Tem também nessa campanha os presentes, que mandam lembranças, então vamos focar aí nos lançamentos, nos presentes e nas promoções. Olha só, eu vou passar bem devagarzinho, lembrando se você quiser ver todas as informações, ler com detalhes, é só pausar o vídeo. Olha só, aqui tem informações do presente cegno, olha só. Aqui tem aí esse lançamento, né, do sucesso, você vai adquirir aí esse presente cegno por R$ 129,90, tá? Ele vem aí, o cegno Eau de Parfum, o tradicional de 25ml e vem aí esse lançamento, né, de 100ml mais a sacola de presente IP. E você que é consultor, revendedor, Avon, ganha aí 2 mil pontos no meu mundo Avon. Aqui pronto para presente, qualquer produto mais um R$ 1,99, você leva aí uma sacola de presente. E aqui tem os preços das outras sacolas. Olha só, esse presente, exclusivo, por R$ 64,90. Tem esse para ela, Harry Flowers, por R$ 79,90. Olha esse surreal, Garden, por R$ 59,90. Tem esse também que é lançamento para ele, olha só. O Victory Gold, por R$ 59,90. Aqui o Pur Blanca, por R$ 39,99. Vem a colônia, a loção para o corpo e o antitranspirante Rolon, mais a caixa de presente exclusiva. Olha só aqui, mais uma opção para ela. Que é o presente olhar multipoderoso, por R$ 39,99. Outra opção para ela, do Encanto. Olha só esse lançamento. O sabonete líquido hidratante. Por R$ 39,99, vem o sabonete líquido, mais o creme para as mãos, mais a sacola de presente IP. Temos essa outra opção para ela, que é o Encanto, Sedutora e Ousada, por R$ 39,99. Aqui o Petit. Happy Bug, por R$ 27,99. Tem esse presente. Sobrancelhas perfeitas, por R$ 31,99. Você escolhe a cor. Vamos para o próximo. Temos aqui o presente Farway. Temos aqui o presente Farway, por R$ 83,90. Leandel de Pafam, mais o óleo corporal perfumado e a sacola de presente. Tem essa outra opção. Que tem também o lançamento aí, olha só, do óleo corporal. Por R$ 87,90. Deu uma embalagem retrô, eu achei ela bem retrô. Clássica. Aqui o Black Essential Intense, para ele. Por R$ 49,99. Aqui o Luisa Brunet Intensa. Por R$ 59,90. Você pode estar escolhendo a cor do seu batom. Aqui tem o presente Renil. Que vem vitamina C, tá? Por R$ 69,90. Aqui tem outra opção de presente Renil. Para ele e para ela. Serve para unissex. Esse presente Renil com ácido hialurônico por R$ 159,90. Outra opção do presente Encanto aí. Dessa vez Inresistível e Poderosa por R$ 57,90. Tem esse lançamento aqui. Que é o presente Fácil. Por R$ 59,90. Vem aí essa paleta de minhas cores Blush, Iluminador e Bronze. E a sacola de presente P. Para ele aí. O 015 mais a garrafa Bio por R$ 42,99. Presente Encanto Trio de Loção por R$ 29,99. As loções são de R$ 80,00. Assim como esse presente aqui. Que é mais uma opção da linha Encanto. Que vem o hidratante e o creme para as mãos por R$ 19,99. E você pode complementar o seu presente com um sabonete por R$ 4,99. Aqui. Trio para as mãos. Creme para as mãos por R$ 24,99. Aqui tem presente Musque Marine. R$ 39,99. Musque Mais. Olha só para ele. O Intense por R$ 29,99. Aqui. A Von Care Baby Calming. Por R$ 75,90. Vem aí. Essa bolsa. Mais o sabonete líquido. Mais a colônia. E a sacola de presente M. Tá? Por R$ 75,90. Aqui mais opções infantis. Presente Mini e Mickey. Cada um sai por R$ 29,99. Tem um lançamento, né? Dessa paleta. Aí com várias cores. De maquiagem. Mega paleta por R$ 299,90. Tem esse presente Farway. Glamour. Por R$ 65,90. 300 km por hora. Olha só. Tem aí várias opções para você estar adquirindo. Presente Luisa. Luisa Brunet por R$ 49,99. O Imari Fantasy. Olha só. Tem aí o lançamento do óleo corporal. Vamos para as fragrâncias. Tem aí o Cegno. Sucesso. Olha só. O sucesso é melhor quando compartilhado. Para um homem inspirador, o sucesso é uma consequência e merece ser celebrado em grupo. Aqui tem informações da fragrância, né? Uma fragrância intensa. Com ervas madeira. E está aí por R$ 109,90 o preço regular. Assim como o tradicional que não está em promoção. Tem o lançamento aí do Victory Gold. Aqui tem informações aí da fragrância. Que está por R$ 59,90. E leva aí a sacola P. E o shampoo de cabelo e corpo grátis. 300 km por hora promocionado aqui. Essas duas fragrâncias, o intenso e o tradicional. Assim como o Super Sonic e o Max Turbo. Black Essential. Olha só. Promocionado aqui o tradicional. E aqui o Night. E o Intense. Também estão promocionados. Mito. Temos aqui o Exclusive em Blue. E o Exclusive Reserve. Por R$ 54,90 cada. 015, Sidney. Por R$ 32,99. O Spirit for Men. Por R$ 29,99. Os Musque Mais. Olha só. Várias fragrâncias aí. Por R$ 29,99 cada. Tem aqui esse Musque Intense. Musque Mais Intense por R$ 29,99. E leva a caixa de presente grátis na compra da Colônia. Os Musque Estão Promocionados. Lembrando, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí no canal. E se você já é inscrito, capricha aí no Super Like. Para me motivar a estar fazendo novos vídeos aqui para vocês, tá bom? Aqui o Farway Infinity. Por R$ 59,90. E na compra dele, você leva a sacola de presente IP grátis. Aqui o Farway Glamour. Por R$ 59,90. Vamos atrás de promoções. O Surreal Sky. Por R$ 49,99. E o Utopia também está promocionado. Aqui Mulher e Poesia. A Alegria Brasileira ou Garota de Ipanema. Por R$ 46,99. Já o Zimari Fantasy. Olha só. E o Cossê estão promocionados. Luísa Brunet e o Luísa Brunet Radiance. Por R$ 37,99. E o Luísa Brunet by Luísa e o Poderosa. Por R$ 44,99. Temos esse lançamento Petit Happy Bug. Por R$ 25,99. Uma graça aí de Joaninha. E aqui você pode estar levando qualquer Petit. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês estarem verificando. Por R$ 25,99 cada. Por Blanca. Olha só. Por R$ 31,99. Temos aqui o Aspire de Bull. Olha só. Por R$ 34,99. É o menor preço do ano. 30% de desconto. Os refrescantes. Olha só. Várias fragrâncias aí. Para vocês estarem escolhendo. E você leva a primeira unidade por R$ 17,99. Já a segunda. Já a segunda sai por R$ 14,99. Aqui o de 1 litro. Prat Blue e o Chipre. Tem também aqui o Lavanda. O Baby Smell e o Pitanga. Por R$ 39,99 cada. Cristal. Cristal. Todos aí promocionados por R$ 19,99. Aqui está tendo essa super oferta do Refil. Lação Corporal. Por R$ 17,99. Por R$ 17,99. Aqui a linha Encanto Radiante e Espontânea. São novos aí. Novas experiências. Promocionados. Tem esse kit perfumado hidratada. Que vem a caixa de sabonetes. Com 4 unidades. Mas elas são hidratantes. E você paga aí R$ 37,99. Aqui tem essas promoções. Da linha Irresistível. Tem também o Kit Perfumado hidratada. Aqui tem mais promoções. São as mesmas promoções. Com as fragrâncias diferentes. Esse daqui não teve o Kit Perfumado. Só porque eu falei que essas são as mesmas promoções. Aqui, olha só. Mais um Refil. E promocionado. Da Loção Corporal. Mas esse tem sim um Kit Perfumado hidratada. Fascinante e sofisticada. Também pelo mesmo preço. Aqui, olha só. Creme para as mãos. Promoção. E o Refil. E tem o Kit Perfumado hidratada. da linha Delicada e Romântica. Também. Esse de óleo de coco está promocionado. Aqui essas loções, olha só. Erva doce e erva doce lavanda. E tem aí o de maracujá e menta e manteiga de cacau. Por R$25,99. Aqui tem esse Kit Adeus Bactérias. Luvas de silicone com super oferta. Você paga R$9,99 em cada. Creme hidratante para as mãos por R$7,99. Menor preço do ano aí nos sabonetes do Avonetros. R$8,99 em cada. R$8,99 em cada. Vem três sabonetes de 80 gramas cada. Aqui tem mais promoções de sabonete líquido para as mãos. Aqui tem Refil em promoção. E tem aqui esse Kit Perfumado e Decorado. Que vem um porta sabonete. Mais um Refil de sabonete líquido. Por R$24,99 em cada. Aqui está tendo essas promoções da máscara. Aqui do Instituto Avon. Um colar que chama a atenção. Que vem com um apito aí. E contribui para o Instituto Avon. Aqui você leva um por R$3,99. Ou dois por R$10,99 cada. E contribui também para a oferta do bem. Com seus cremes faciais. Aqui Avon Care Baby. Está tendo essa promoção. Dois por R$14,99. Mais promoção Baby. Protetor solar. Olha só. Esse de 120 gramas. Está por R$31,99. Super oferta. Já o maior de 200 ml. 200 gramas. De 30. Fator 30. Está por R$29,99. E o de 120. Está por R$19,99. Tem a super oferta aí. No pós-sol. E no bronze. Alto bronzeador. Por R$17,99. E tem aqui. Na compra do protetor solar. Que diz. Fator 50. Você leva grátis. É o fator 50. de 120 gramas. Olha aqui. Você compra no protetor solar. Fator 50. De 120. E você ganha o facial grátis. Aí está tendo aqui. Esse ritual básico. Mais 30. Olha só. Renew mais 30. Promocionado. É o ritual básico. Mais 45. Também promocionado. Deixa eu dar um zoom aqui. Para vocês estarem vendo. O do Renew. Mais 45. Aqui o mais 55. Olha só. Protetores solares. Renew. Aqui com cor. 37,90. Ou o anti-oleosidade. Por 34,90. Super oferta aí. Olha só. Nesse Renew. Sabonete gel. De limpeza facial. Com extrato de carvão. De 150 gramas. Está por 21,90 reais. Mais de 30% de desconto. Aqui o Renew. Vitamina C. Olha só. E o Renew Clinical. Ácido. E arulônico. E arulônico. E arulônico. Quase não sai. Por 99,90. E você pode estar adquirindo aí. O kit pele saudável. Por 161,90. Esses itens também estão em promoção aí nessa campanha. Renew Lift e firmeza. Olha só. Por 64,90. Tem esse creme para as mãos Renew. Clareador. Por 34,90. Aqui tem promoção nesse Duo. De tratamento. E aqui o kit pele mais uniforme. Que vem o creme facial mais o tratamento para os olhos. Por 94,90. Máscaras. Tem aí de ouro, com platina ou com argila. Por 46,90. E você leva a máscara restauradora grátis na compra de qualquer uma. Aqui o BB Cream. Por 42,90. Você escolhe a sua cor. De acordo aí com o seu tom. Aqui a Avonatros. Cabelo por 21,99. Shampoo e condicionador 2 em 1. Mais opções aqui. Que você pode estar adquirindo um shampoo por 21,99. E o condicionador por 23,99. É no tamanho de 750 ml. Então é enorme. Condicionadores. E shampoo aí. Com o menor preço do ano. Mais de 30% aí de desconto. Olha só. Kit e cuidados específicos. Que você escolhe aí o seu. Tratamento. Menor preço do ano aí. Nas cápsulas de brilho. Por 13,99. Vem 12 cápsulas. Aqui várias promoções. No Advance. Creme para pentear. Creme para pentear. Olha só. 2 por 13,99 cada. Antiqueda. Anticaspa. Pomada. E você pode estar adquirindo um kit. Anticaspa mais pomada. Por 30,99. Óleos multiuso. Tem um óleo bifásico. Ou argã e coco. E argã e camélia. Por 21,99 cada. Finalizadores. Cada um está saindo por 13,99. Aqui mais promoções. Para os cabelos. Aqui coloração. O que vem no kit. Mais de 20% de desconto. E você leva uma por 12,99. E leve mais uma por 10 reais. 9,99. Tem aqui mega oferta. Deixa eu dar um zoom. Para você estar verificando. No facial e no corporal. Você paga 15,99 em cada. Footworks. Olha só. Várias opções. Para você estar adquirindo. 1 por 14,99. 2 por 7,99 cada. Está muito bom esse preço. De 2 por 7,99 cada. Aqui tem esse lenço umedecido. Fresh. Por 8,99. Por 8,99. Já os sabonetes íntimos. Os mais vendidos aí do Brasil. Por 10,99 cada. Chegamos aí nos rolons. Nos desodorante. Que está com 50% de desconto na segunda unidade. Você leva 1 por 6,39. E leva mais um por 3,20. Aqui os masculinos. Está com a mesma promoção. Usem creme. Olha só. Leve 3. Pague 2. Os aerosóis. Os aerosóis. Olha só. Olha só. Os spray. Por 4,69 reais. Aqui mais aerosol. Por 13,99 cada. Mais rolons. Ondute. Clay Skin. Olha só. Olha só. Água micelar. Água micelar. Sabonetes. Com super oferta aí Por R$7,99 cada Olha só aqui Essas opções De esmaltes Coleção nude Dois por R$3,39 cada A Color Trend Tem essa promoção Não é comprado de qualquer esmalte Você leva aí a cobertura brilhante Por R$2,99 Temos aí a coleção Make das Galáxias Temos também a coleção Pintinhas Que é uma edição limitada Aqui tem informações Que você pode estar Dando um pause aí no vídeo Para ler todas as informações Coleção make das galáxias Batom lápis Tem a paleta de sombras Aqui tem informações Do delineado Olha só Máscaras Máscara alongadora Ou volumão 47% de desconto Oferta imperdível Por R$9,49 cada Então excelente preço E as máscaras Aqui tem essa por R$3,99 E a paleta aí Para sobrancelhas Por R$24,99 cada Temos promoção Temos promoção aqui Nesse pó compacto Que você pode estar adquirindo O refil Por R$15,99 Ou ele completo Por R$21,99 cada Vou te dar um zoom Para vocês estarem verificando aí As cores E códigos Da Base líquida Por R$14,99 35% De desconto Aqui batons Com novas cores Por R$12,99 cada Aqui mais batons Por R$11,99 Mais promoções aí Gloss labial E batom metálico Tem também Esse aqui Passou hidratando Uma camada E pronto Renew Batom renovador Por R$38,90 Lábios mais cheios Olha só Em uma semana Com esse condicionador Labial E está com mega oferta Você economiza R$12 E paga só R$29,90 Power Stay Várias cores aqui ao lado Para vocês estarem vendo Escolhendo a sua cor favorita Uma inovação Avon Por R$29,99 cada Temos a base Olha aí as cores Na compra De cada base Power Stay Você leva o corretivo Por R$12,99 Está muito bom O corretivo Líquido Sai por R$21,99 E comprando Você vai pagar R$12,99 cada Mais de 40% De desconto Comprando aí Casadinho Aqui tem um pó iluminador E o pincel Leque Por R$29,99 Promocionado Aqui está tendo Essa promoção Antes da make Depois da make Base 3 em 1 Com textura Cremosa Por R$41,99 E o refil Por R$31,99 Fixador de maquiagem Por R$19,99 Na compra Do pó compacto Leve o fixador De maquiagem Por R$10,99 Você economiza Em R$9,00 Pele Ultramata Sem brilho Aqui tem as cores Última vez Na revista Porcelana A base líquida Está por R$29,99 E a água micelar Por R$19,99 Última vez Na A terra Cota A cor Está Última vez Na revista Gel de limpeza Antes da make É a micelar Purificante O gel Por R$21,99 E tem esse kit Pele Preparada Com gel micelar Mais o Max Prime Se adquire Por R$39,99 E se você quiser Só o Max Prime Você paga R$29,99 Aqui tem esmaltes Mais opções Agora ou nunca Por R$12,99 Cada Tem a cobertura Tem a cobertura Mais cores De esmalte Progel 10 em 1 Por R$14,99 Cada Aqui Temos aí Esse Ultra Gloss Brilho Por R$17,99 Você escolhe A sua cor Favorita Tem esse batom Promocionado Também Aqui As cores Ao lado Por R$15,99 Aqui Tem a caneta Delineadora Mais O batom Delineador Labial 2 em 1 Que você pode Comprar Aí A caneta Delineadora E leve O Lip Tattoo Por R$23,49 50% De desconto Máscara Aí Com todas As informações Por R$29,99 Aqui É Eufóric Aqui Mostra O antes E o depois Você leva A segunda unidade Por R$19,99 E tem aí Mais de 25% De desconto Aqui Aqui A Super Choque Por R$22,99 Lápis 2 em 1 Promocionados Aqui O delineador Para sobrancelhas Por R$34,99 Tá tendo aqui Essa promoção Para o pincel Para sobrancelhas E o kit Olhar de impacto Gel para sobrancelha Mais o pincel Para sobrancelhas Por R$34,99 Cada kit Aqui Aqui tem Prime Sombra Por R$44,90 Cada Você escolhe Entre as cores Claro ou escuro Na paleta Para sobrancelhas Aqui Boca Poderosa Por até 10 horas Olha só O batom Que nos une Neste Natal Olha só Desperte o sorriso De uma mulher E você compra Um batom E a Avon Doa outro Bem bacana Essa iniciativa E você Pega R$29,99 Em cada batom Aqui Mais Opções De batons Muitas cores E opções Para você Escolher E vem Nessa caixinha Bem bonita Aqui está explicando Um pouco mais Sobre como Vai ser Esse incentivo E você Ainda recebe Grátis Uma caixinha Decorada Com mensagem De encorajamento Na compra De cada batom Das páginas 216 A 223 É isso Então pessoal Espero que vocês Tenham gostado Não se esquece De se inscrever No canal Deixar seu comentário E like Até a próxima Beijão Tchau 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 Tchau